Oiê, meu nome é Rosana Dantas e esse é o canal do Dieta Científica. Se você ainda não me conhece, eu sou a Rosana, eu sou nutricionista, sou doutora em fisiologia humana e hoje eu vim aqui te contar uma história que vai te deixar de cabelo em pé. Se você é dessas pessoas que acredita que adoçante não faz mal, que não faz nada só porque não tem caloria, acompanhe esse vídeo que você vai ver que o buraco é muito mais embaixo. Então quer dizer que pra adoçar o seu café você coloca lá um adoçante e você usa um adoçante artificial, tipo sacarina, acesulfamica, ciclamato monossódico. Todos esses adoçantes com nomes esquisitos aí, eles são aprovados pela Anvisa, pela Agência de Fiscalização Americana, que é o FDA, e tem muita gente que fala que ele não tem efeito nem no nosso corpo, afinal ele não tem nenhuma caloria. Então deixa eu te contar um segredo, o fato deles não terem calorias não quer dizer que eles não sejam ativos dentro do seu corpo e que eles não realizam algumas funções um pouco bizarras, eu diria. E todo dia sai aí pesquisa dizendo que esses adoçantes não são tão inocentes assim. E pior, eles associam o consumo desses adoçantes a problemas metabólicos e até diabetes tipo 2. Eu é incrédulo, mas eu te explico porquê. Na verdade tem várias explicações. A primeira delas é que quando a língua sente o sabor doce, ela vai lá no nosso cérebro avisar Ei, tem açúcar entrando aqui no nosso corpo, afinal nosso corpo não produz esses adoçantes lá dentro, então eles não entendem que tipo de molécula eles são, mas eles sabem que tem o gosto doce lá na nossa língua. Então essa informação vai lá para o nosso cérebro e o cérebro vai fazer o que? Pensar que tem açúcar e aí o nosso cérebro vai mandar um recado lá para o nosso pâncreas falando para ele, ei, tem açúcar aí, vamos produzir insulina. Então o pâncreas vai produzir insulina, mas cadê o açúcar? Não tem açúcar para ele colocar para dentro das células. E o que é um dos sintomas prevalentes na síndrome metabólica? Resistência à insulina. Então para entender melhor como isso acontece, às vezes a gente precisa usar animais para fazer alguns testes para ver o que acontece, qual que é o mecanismo e como que acontece essas respostas estranhas no nosso corpo. Então o que eles fizeram? Deram adoçante para o ratinho. E o que aconteceu com o ratinho? Perceberam que esses ratos que recebiam adoçantes, eles eram mais pesados e tinham uma concentração de gordura abdominal maior do que os animais que não receberam adoçantes. Outro fato importante que está super em voga hoje em dia é que esses adoçantes são bacteriostáticos. O que quer dizer bacteriostático? Quer dizer que esses adoçantes limitam a ação de bactérias. Quando alguma coisa é bacteriostática, ela não é seletiva. Ela diz, ah, vou aqui paralisar essas bactérias do mal e deixar as bactérias do bem funcionando bem. Não é assim que acontece. Quando alguma coisa é bacteriostática, ela limita a ação de todas as bactérias, as boas e também as boas. Em alguns estudos já demonstraram que o consumo crônico de adoçantes artificiais levou a uma desbiose. O que é essa desbiose? A um desbalanço da flora bacteriana. Bactérias maléficas tomam lugar das bactérias do bem. Já falei sobre isso para vocês milhares de vezes. Se você ainda não sabe disso, tem 50 textos lá no meu blog que falam só de saúde intestinal. Nota zero, precisa de adoçante. Eu, hein? E aí, conta pra mim, como que você adoça o seu café? Você coloca o quê? Sacarina? Ciclamato? Ou você adoça com adoçante natural? Me conta aí. Gostou do vídeo? Então mostra aí para outras pessoas. Compartilha por aí. Deixa um like. Quanto mais vocês interagirem com esse vídeo, mais ele chega a outras pessoas. E se você quiser sempre saber quando eu solto um vídeo por aqui, é só se inscrever no canal. É só clicar aqui nesse botãozinho embaixo escrito inscrever-se. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui, um beijo pra você e até! Tchau! 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 Tchau!